Fala galera, tudo beleza com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, antes de tudo quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, venha fazer parte das famílias, se inscreve no canal, deixa aquele likezão pra estar nos fortalecendo, segue a gente no Instagram, que lá vocês ficam por dentro de tudo que estamos fazendo. Rapaziada, seguinte, como eu sempre estou falando agora nos últimos vídeos, de dia a gente aproveita pra mexer no LK na parte de fora, na parte exterior. De noite a gente vai começar, vai não, a gente já começou a mexer na parte do interior. Vocês viram nos últimos vídeos que a gente já conseguiu finalizar o banco do motorista. Na verdade galera, não é que finalizamos o banco do motorista, falta somente encapar o encosto de cabeça, né? Mas o restante tá aí o resultado pra quem não viu. Lembrando que a gente fez em casa e também lembrando a gente nunca trabalhamos com estofaria. Mas esse aí é o resultado do banco, beleza? Então hoje galera, hoje a gente vai dar início na preparação da cama. Vamos começar a fazer a cama. A cama já tá aqui dentro, aqui de casa. Já vou mostrar pra vocês. E quero só dar uma palavrinha pra vocês. Pra quem não conhece a CPP Proteção Veicular. A CPP trabalha com todo tipo de veículos no ramo de seguro. A CPP é a maior e melhor proteção veicular do Brasil. Pra você que tem o seu veículo aí, caminhão, carro ou moto. Rapaziada, a CPP cobre todos os tipos de veículos e não tem ano. E também não cobre por tabela FIP. Cobre pelo valor que você quer no seu veículo. Se você quer 100 mil reais num Fusca velho, você vai receber pelos 100 mil reais. Mas claro, você vai pagar por esse valor. Então galera, os contatos da CPP tá tudo aqui na descrição. Entre em contato com o Gaúcho, faça sua cotação e ande tranquilo, galera. Beleza? Bom, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Já tá aqui já. Vamos fazer bagunça aqui em casa hoje, hein? Você tá doido? Eu não ia ficar doido. Ó galera, essa aqui é a cama. Ó a bagunça ali. Eu já botei os tecidos aqui pra não começar a mexer. Vamos virar ela aqui que eu vou mostrar melhor pra vocês aqui. E hoje a bagunça vai ser daquelas em casa aqui. Tem gente aí que vai ficar feliz e contente. Né? Ó aí galera, essa aqui é a cama da LK. A que tá no LK, né? Que veio com a LK. Vocês podem até ver que não tá tão acabada, né? Ô mentira, sai aí. Sai aí, mentira. Podem ver que não tá tão acabada, né? Mas, ó, já vai se adonar. Mas o que que acontece, galera? Tá muito tempo parado, né? E eu vou trocar. Vou fazer padrão do jeito que eu quero. Peraí. O legal dessa cama aqui, ela também... Ó. Ela tem a função que virar banco. Então, a gente olhando assim, pelo LK do jeito que tava, abandonado. E olhando o jeito que ela tá aqui, a gente pensa, meu Deus, vai usar essa cama velha? Vou. Por quê? Porque ela tá em perfeita essa condição, galera. Olha só. Ela funciona direitinho, mano. Essa parte aqui também. Ó. Viu? Então, nós vamos encapar essa aqui mesmo. Essa cama aqui mesmo. Vou começar desmontando. O Paulo tá fazendo um trabalhozinho lá embaixo. Daqui a pouco ele vai vir ajudar. Então, eu vou começar desmontando o quê? Tirando fora essa capa, galera. Que essa capa aqui a gente não vai usar mais, né? E também não vamos encapar por cima. Senão, não vai dar um... Não vai dar um acabamento legal. Então, eu vou começar retirando essa capa de cima aqui. Essa capa azul. Galera, talvez a qualidade do vídeo não fique muito boa aí por causa que agora é de noite, né? Aí as câmeras já não gravam muito direito, não. Mas, ó, funciona direitinho. Vou começar soltando fora essa... Galera, solta aí tudo a parte de baixo, ó. Pode ver que tá todo solto aqui, ó. Aí, faltou um aqui só. Aí. Ele é grampeado aqui embaixo aqui, galera. Isso aí, ó. Tá solto já, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que é prendido em cima aqui. Talvez muita gente aí tenha curiosidade de saber aí. Galera, vocês estão vendo que ele é todo... Tipo assim, furadinho pra dentro. Pra quem não sabe como é que é preso isso aqui, ó. Eles, tipo... Eles enrolam assim, ó. Na verdade, aqui é assim, né? Eles enrolam aqui assim, ó. Entendeu? Fazem um nozinho e puxam lá pra dentro da... Da espuma. Pode ver, ó. O nozinho que eles fizeram aqui, ó. Olha como é que tá amarrado o tecido ali. Aí agora eu vim aqui, ó. E corto. Olha aí, ó. Olha o que eles fazem. Pra ficar nesse estilo assim, ó. Entendeu, galera? Da hora. Beleza? Galera do céu. Deu no mico. No mico, no mico esse tecido. Eu comprei 2,70m. Só que o que que acontece? Como a gente já encapou o banco do motorista. No banco do motorista foi bastante, galera. Então, deu na estica. Mas graças a Deus, deu boa. Deu boa. Agora a gente já marcou. Não sei se vocês conseguem ver o risco que tem aqui, ó. E agora o Paulo vai fazer o corte, né? Na tesoura. Aí depois a gente começa fazendo a costura daí. Beleza? Todo esse pedaço aqui lateral também vai sobrar. Ah, não. É aqui, tá certo. Mas vai sobrar uns pedaços, entendeu, galera? Aí se esses pedaços que sobrar, eu vou fazer alguma coisa lá no caminhão. Eu tava pensando em encapar aquele capôzinho que tem no meio da gabine com esse aqui. Acho que vai ficar legal. Também se faltar um pouco, depois a gente compra mais também. Pra deixar top a gente gastando trocadinha mais também. Olha aí, galera. Jogamos o tecido por cima da cama. Ó. O Paulo tá fazendo o corte que é do banco, né? O banco que inclina ali. Aí agora a gente vai começar a fazer os cortes do corvinho liso. Pra fazer o acabamento lateral e depois costurar, né? Beleza? Nossa, vai ficar muito top. Meu Deus. Esse tecido é bom, galera. Pra dormir é bom. Ele não é quente, entendeu? O que que tava me incomodando, né? Essa cadela é uma figura, galera. Aí agora mede os liso pra fazer as laterais. Acho que eu comprei demais esse liso aí, né? Nem sei pra que comprei tanto. Mas tem os forros só aqui. Ah, tem os forros, né? Aí, galera, agora vamos começar as costuras. As vezes a maquininha é meio fraca, galera. Nossa, travada, tem que levar ela meio que manual. Aí, galera, finalizando a costura, rapaziada. Já foi tudo montado, agora só falta essa costurinha aqui. Não mostrei pra vocês aí porque... Tava ajudando ali o Paulo. Daí, às vezes, não tem como gravar. Porque essa peça é muito grande pra fazer a costura. Aí é complicadinho. Não tem como gravar. 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 E aí Olha aí galera Tá criando forma Galera Então negócio seguinte Agora são 11 e 12 da noite Finalizamos o banco Não vou mostrar pra vocês hoje Como eu fiz no banco do Motorista Vou mostrar pra vocês amanhã cedo Que tá de dia Que daí Mostra melhor os detalhes pra vocês Mas posso falar já Que ficou muito top Faltou só dar uma grampeada Embaixo galera Amanhã cedo vou mostrar pra vocês Explicar pra vocês Mas o restante Já tá tudo pronto Posturado Fixado Já tudo certinho Até já grampeei As partes Tinha que grampear Já tá tudo firminho Só amanhã eu vou comprar mais grampo Pra grampear mais Por garantia Entendeu galera Só pra deixar mais firme Por garantia Mas já posso dizer pra vocês Que ficou top Top Então é isso aí galera Agora a gente vai dormir São 11 e 15 da noite Dá aquela descansada Amanhã cedo O primeiro horário Eu gravo pra vocês Pra ver bem certinho Os detalhes Que de dia A câmera grava melhor Aí eu mostro pra vocês Amanhã cedinho Beleza Então é isso aí galera Boa noite Vamos descansar Porque amanhã tem mais Amanhã Se abrir sol Tem que trabalhar No finalizar a solda Rapaziada Meu Deus Eu tô agoniado Rapaziada Não tem noção Eu não vejo a hora De finalizar essa solda Por fora pelo menos Aí por dentro Depois é mais rápido É jogo rápido por dentro Mas eu queria finalizar Logo por fora Pra já Dar início na preparação Entendeu Já começar a passar massa Lixar Passar fundo Pra quanto antes Jogar tinta Eu não vejo a hora Desse caminhão Tá pintado Beleza Então galera Então a parte Mais difícil do interior Acho que já tá finalizada Que é Encapar os bancos Mas Mostro pra vocês amanhã cedo Vamos que vamos Então rapaziada Bom galera Então é o seguinte Já amanheceu Desculpa a cara de sono aí Porque eu acabei de acordar Faz pouco tempo E vou mostrar pra vocês O resultado Da cama Que top Que ficou Rapaziada Top demais Top mesmo Vamos mostrar pra vocês aqui agora Galera Olha isso Rapaziada Olha que top Que ficou essa cama Aqui galera Cê tá é doido Maluco Olha que top Aqui embaixo Como eu falei Faltou os grampos ainda Então depois Então depois eu tenho que puxar Então depois eu tenho que puxar ali E grampear Eu vou lá comprar mais grampos Daqui a pouco Pra fazer isso aí Mas rapaziada Deixa nos comentários O que vocês acharam Eu achei lindo demais Ficou muito legal Muito legal Vamos erguer aqui também Pra ver Olha aí galera Claro Essa dobrinha aqui Vai ficar Rapaziada Porque Ele não tem a flexibilidade Que tinha o outro tecido Mas eu achei muito Muito, muito, muito lindo Que ficou Olha aí Olha aí Não, daí Fica feio demais Tá doido Ficou top E se fizesse que nem Foi feito no do banco Só costurava Entendeu Não Fica estranho Mas também Isso aí vai ser pouco usado Com ele dobrado Olha aí galera Olha as costurinhas Olha que legal Que ficou Mas ficou muito show Muito show Lisinho Cor lisinho Rapaziada Retinho Show demais O que vocês acharam Deixa nos comentários Galera Deixa nos comentários O que vocês acharam Rapaziada Se ficou top Ou não ficou Lembrando sempre Que a gente não trabalha Com isso A gente só fuça A gente só fuça Agora vai dar Vai dar até mais ânimo Né rapaziada Trabalhar com um caminhãozinho Assim ajeitadinho É show demais É show demais Bom Agora as partes de banco Ficou pronto Falta somente Encapar o encosto De cabeça Do banco do motorista Mas isso também é jogo rápido Vamos ver se a gente faz Hoje à noite ainda E depois Da parte interna Só vai fazer Só vai faltar Fazer a A gabine por dentro Né Mas isso aí vai demorar um pouco Porque até a gente Preparar toda a gabine Até a gente pintar Toda a gabine Vai demorar E vamos fazer isso Só depois que tiver Tudo pronto Entendeu Tudo pintadinho Bonitinho Porque é pra não correr O risco de acabar Sujando Estragando Esse material Que a gente fez Beleza Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Do banco Deixa nos comentários O que vocês acharam Pra mim saber mano Que eu gosto muito De saber a opinião de vocês Se alguém tiver alguma ideia Pra ligar também Deixa nos comentários Que vai estar nos fortalecendo Beleza E pra você Que ainda não é inscrito no canal Venha fazer parte da sua família Se inscreve no canal Deixa aquele like Segue a gente no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela E galera Também quero falar uma coisa Tô recebendo muita 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 mensagem no Instagram Não tô conseguindo responder Todo mundo Então eu peço desculpa Pra vocês aí Que tá mandando mensagem lá Beleza Mas eu agradeço de coração aí Pra todo mundo Que tá lembrando da gente Galera E também Aqui na descrição Tem um contato Tem um número de WhatsApp Que é Referente se alguém tiver Alguma parte pra me vender Alguma coisa Também tô pedindo desculpa Pra vocês Porque tamo recebendo Muita mensagem E esse número Não sou eu que cuido Rapaziada É minha esposa E ela trabalha o dia todo Aí às vezes Acaba demorando Pra responder Então peço desculpa Pra vocês aí também Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo E valeu Tchau